Bem-vindos a este vídeo sobre o impacto psicológico da artrose. A artrose é uma condição médica que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, mas além das dores físicas e limitações de movimento, ela também pode exercer um grande impacto sobre o bem-estar psicológico dos indivíduos que a enfrentam. Neste vídeo, exploraremos em detalhes como a artrose afeta a saúde mental e emocional das pessoas e discutiremos estratégias para lidar com esses desafios. Vamos começar! Impacto psicológico da artrose A artrose é uma doença degenerativa das articulações que causa dor, inflamação e rigidez nas áreas afetadas. Embora seja uma condição predominantemente física, seus efeitos se estendem ao âmbito psicológico de várias maneiras. Depressão e ansiedade A dor crônica associada à artrose pode levar à depressão e à ansiedade. A constante preocupação com a dor, bem como a perda de qualidade de vida devido às limitações físicas, podem causar um declínio significativo na saúde mental. Isolamento social Muitas pessoas com artrose experimentam dificuldades para se movimentar e participar de atividades sociais. Isso pode resultar em isolamento, solidão e uma sensação de desconexão com os outros. Estresse crônico A gestão da dor e a adaptação a um estilo de vida limitado pela artrose podem levar a altos níveis de estresse crônico. O estresse constante pode afetar negativamente a saúde mental e física. Autoestima e autoimagem A percepção da própria imagem e autoestima podem ser afetadas devido às mudanças físicas causadas pela artrose. Isso pode resultar em uma diminuição da confiança e autoaceitação. Limitações na atividade diária A artrose pode restringir a capacidade de realizar atividades diárias, como caminhar, subir escadas e até mesmo cuidar de si mesmo. Essa perda de independência pode causar sentimentos de frustração e impotência. Estratégias para lidar com o impacto psicológico Agora que entendemos como a artrose pode afetar a saúde mental, é importante discutir algumas estratégias para lidar com esses desafios. Busca de apoio profissional Consultar um psicólogo ou psiquiatra pode ser fundamental para lidar com a depressão, ansiedade e estresse associados à artrose. A terapia cognitivo-comportamental é uma abordagem eficaz. Manter uma rede de apoio Mantenha conexões sociais e compartilhe seus sentimentos com amigos e familiares. O apoio emocional pode ajudar a enfrentar os desafios psicológicos. Gerenciamento da dor Trabalhe com um médico para desenvolver um plano de gerenciamento da dor eficaz. Isso pode incluir medicação, fisioterapia e estratégias de autocuidado. Atividade física adequada Adote um programa de exercícios adequado às suas limitações físicas, pois o movimento pode aliviar a dor e melhorar o humor. Aceitação e adaptação Aprenda a aceitar a condição e adapte-se a ela. Encontre maneiras criativas de se manter ativo e envolvido em atividades que lhe tragam alegria. A artrose é uma condição que não afeta apenas o corpo, mas também a mente. O impacto psicológico da artrose pode ser desafiador, mas com o apoio adequado e estratégias de enfrentamento, é possível melhorar a qualidade de vida e o bem-estar emocional das pessoas que convivem com essa condição. Lembre-se de que você não está sozinho, a, nessa jornada, e há recursos disponíveis para ajudá-lo, a, a enfrentar esses desafios. Se você ou alguém que você conhece está lidando com a artrose, não hesite em buscar ajuda e apoio. Juntos, podemos enfrentar essa condição e viver vidas mais saudáveis e felizes. Obrigado por assistir a este vídeo.